Salve, salve galera! Boa! Que fala? Eu tô aqui trazendo um vídeo de Roblox Trazendo finalmente um vídeo no meu canal Depois de 400 bilhões de anos Eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês Trazendo um vídeo aqui de Roblox Blox Fruit, um vídeo muito daora no Roblox Que eu pincei por muito tempo E agora eu tô voltando A esse vício aqui de merda Enfim, gente Quem não jogou Roblox Deve ter visto esse jogo Mas quem não jogou já deve ter ouvido falar Ou visto na home Enfim, esse aqui é um jogo de One Piece Muito legal, recomendo jogar Enfim galera Eu vou testar aqui um tutorial De como pegar a espada aqui Sabre A espada do Shanks Enfim galera Muito fácil pegar essa espada aqui Não é nada difícil, tipo, só é chatinho que você tem que ir em vários lugares diferentes É bem tranquilo, tá galera Então vamos lá É bem de boa Vamos lá, vou ensinar com vocês Muito simples Então galera Chegando aqui ó Ilha dos macacos Chegando aqui Coisa rápida aqui ó Vamos dizer assim Você chegou ali de medital ali ó Ilha do centro ali Calma, não precisa deixar o chat Ilha do centro Chegou de barco Veio pra cá aqui ó Ilha dos macacos Coisa boa Chegou aqui ó Vamos fazer assim ó Pra poder fazer fácil aqui ó O grêmio da espada O grêmio da espada O grêmio da espada Aqui ó Tem um botãozinho verde Só um... Vem aqui ó Passa por cima dele aqui ó Passa por cima dele ó Passa por cima dele aqui ó Passa por cima dele aqui ó Passa por cima dele aqui ó Passa por cima dele ele vai ficar vermelho O minuto vai ficar por que? Eu já fiz essa lição então Não tem como ver a mais aqui ó Só passar por cima aqui Vai ficar vermelhinho E vamos lá O baluzinho, nossa, vamos rodando aqui a ilha assim e tal. Vamos rodando aqui a ilha. Vamos rodando aqui, vamos rodando aqui a ilha. Vamos vir aqui agora nessa cadeira aqui. Vamos subir aqui em cima nessa cadeira aqui. Vamos vir pra cá aqui. aqui ó outro botão verde vai ficar vermelho, ai se vamos pegar aqui ó e vamos, ih tem um barquinho cheirando aqui, bom, se vamos passar por aqui ó, pule 10 aqui ó, pule 10 coisa rápida aqui, vamos vir aqui ó, tem outro botão, se vai passar aqui, coisa rápida, outro botão, bombeiro, opa, cai aqui uma, tem uma que errei aqui, se eu adiciono uma velha aqui rapidinho, se eu for que tem alguma coisa, aí vamos ver aqui ó, tem um barzinho que quiser pegar aqui ó, um barzinho aqui assim, coisa boba, enfim, aí vamos lá, aí você apertou aquele botão ali, apertou aquele botão lá, ou de lá, ou dele de cima, aquele botão naquela árvore ali, e agora, esses quatro botões vão voltar, vão voltar lá para a linha principal, vou voltando, vou voltando, vou voando aqui porque é mais rápido, galera, aqui ó, os quatro botãozinhos aqui, coisa boba, vem aqui ó, aqui no meio aqui ó, missãozinho aqui ó, missãozinho aqui ó, então galera, aqui na edição do vídeo, eu lembrei que tem mais um, aqui ó, tem mais um botãozinho aqui ó, ali ó, ele é do macaco, aqui onde fica, o macaco chefe né, o boss, ali foi o botão que despertou aqui ó, ali foi o botão que despertou, ali ó, ali ó, esqueceu desse botão aqui ó, a edição eu lembrei, ah tem mais um botão, aí vem aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó, vem aqui, desce que mostram essas escadinhas aqui ó, aqui vai ter um buraco aberto, só vocês aqui ó, eita, tem gente aqui ó, só os enterros aqui ó, entrou, vai ter um bolzinho aqui ou não né, depende do servidor, pegou o bolzinho, bravo, o dinheirinho bom, aí vai ter aqui ó, terra de areia, minha casa não fica, agora escuro e sombrio, traga luz para dentro, aqui ó, vai ter uma costinha aqui ó, já foi indicado por deserto, então vem aqui ó, vamos encostar ó, deixa eu encostar ou clicar com o mouse, vamos pegar a tapa, a tocha, só que como eu já fiz essa missão, eu não vou pegar, mas só assim, vem aqui, é possível pegar a tocha, e vamos subir aqui ó, vamos subir, depois pegou a tocha, vocês vão em direção ao deserto, quem tiver de barco, só pegar o barco e até o deserto, quem tiver, quem tiver, quem for voando é bem mais rápido, vamos lá, deixa eu ver aqui ó, quem tiver de barco, só olhar pra frente, aqui pra meditar e eu voar, deixa eu desapertar, vocês vão chegar lá rapidinho, e eu vou dar um corte aí galera, só pra rapidinho, só pra chegar lá mais rápido e é isso, vamos lá, vamos lá, vamos pra galera, chegando aqui, só vim pra cá aqui ó, chegando aqui ó, aqui ó, cortei aqui ó, pegou esse caminhozinho aqui ó, pegou esse caminhozinho aqui ó, pegou esse caminhozinho aqui, vem aqui pra esquerdinha, e vamos sair do caminhozinho pra cá, aqui ó, pra essa casa, tem essa casa aqui afindada, só vim pra cá, e aqui ó, é uma parede falsa, então se você quer ó, passa por aqui, e opa, clarações, vão vir aqui ó, mas essa porta aqui galera, essa porta aqui não vai, não vai tá fechada aqui ó, que vai ter uma parede de madeira, se vão pegar a tocha na mão aqui ó, vocês que não sabem aqui né, tocha, peço a tocha na mão, engostar na porta, que ela vai queimar, ou clicar, não sei, não lembro, enfim, você entrando aqui dentro, vai ter um cálice aqui ó, esse cálice dourado, passar por cima, que vão pegar, como eu já disse, fiz a missão, então não tem como pegar, enfim, e aqui vai dizer aqui ó, se o poder que você procura, enche o copo de vazamento, deixado sozinho no frio, é uma história a ser contada, enfim, só que a gente tem que ir lá, pra ilha do gelo, a ilha do chopp, vamos lá né, saindo aqui do deserto, vamos, como eu disse, quem tiver a fruta que voa bem melhor, quem quer só barco, só navegando pra lá, vamos pra lá ali ó, agora é ali, só ativo pra lá, do porto, um pouquinho pra direitinho, vamos pra lá, olha aí né, aquele cortezinho rápido, pra chegar mais rápido, e vamo ó, vamo pra galera, chegando aqui, ó, tem pessoal ali ó, no frio de gelo, chegando aqui ó, vem pra direitinho ali ó, ali é o porto aqui ó, ali é o porto, vem pra direitinho, vai ter um braço preto aqui na parede ó, só os sentarem aqui, vou pegar o cálice na mão galera, eu vou ficar aqui assim ó, vou colocar essa mão aqui assim, aqui ó, vem aqui assim ó, fingir que o meu sagre aí, ó cálice de novo, vamo ó, cálice na mão aqui ó, vai tá vazio o cálice, quando você botar aqui embaixo, meu pingozinho, vai aqui certinho, ele vai ficar azulzinho, cheio de água, aí vocês pegarem esse cálice, cheio de água, só vocês saírem aqui, e subirem aqui em cima, e vim aqui ó, onde tá esse cara aqui ó, o espada e tal, eu vou subir aqui ó, no sick man, vou falar com ele, vou falar com ele aqui ó, mas não vai ter como falar aqui ó, ele vai falar ajuda, aí ele vai falar aqui ó, ah, muito obrigado, isso aqui porque eu já, eu já fiz a missão, mas ele vai falar assim, ah, muito obrigado pelo corpo d'água, não sei o que, é, vamo falar, vai falar com meu filho na cidade, enfim, vocês vão pegar aqui ó, e vamo ir agora pra ilha do Bob, aí do, do, do Bug, a ilha dos piratas, como alguém chama, enfim, só subir uma bandeirinha ali ó, só ir pra mostrar uma bandeirinha no mapa, e vocês vão pra lá, vamo lá galera, aquele cortidinho rápido, e tamo aqui ó, chegando aqui na ilha do bug, coisa boa aqui ó, chegou aqui ó, ali tem o bug né, o boss da ilha, enfim, não importa pra gente, o porto vem aqui ó, aí aqui ó, deixa eu ver se você aqui ó, chegou do porto, vem aqui ó, pra esquerdinho aqui ó, vamo subir isso aqui, opa, tem bolzinho aqui ó, tem bolzinho bom aqui, às vezes não tem, às vezes tem, enfim, você vem aqui ó, azulzinho é bom, porque dá de medo, enfim, você vem aqui ó, vim aqui pra, pra esquerdinho aqui, ganhava esse cara aqui, enfim ó, tava com cima do PC aqui, ele ia falar, ah meu dinheiro foi roubado e tal, e agora vocês vão falar, depois você falar de quando ele aqui o dinheiro foi roubado, vocês vão pra lá, ó, não de onde, vamos fazer nessa ilha, aqui, essa é do que lado aqui ó, do que lado aqui ó, do que lado aqui ó, do que lado, se você ir aqui, vou voando aqui rápido, quem tiver de barco só ir aqui, coisa boba né, nem longe, coisa aqui do lado, enfim, vamo ó, vamo aqui, aqui galera, tem um bozinho, vizinho, pra quem é fraco, pode ser um pouco difícil matar, mas é bem de boinha, tá, ele não é forte, não tem nenhum poder específico, enfim, aqui ó, levo 120 aqui, é coisa boa aqui ó, tá, ele aqui rápido, vamo fazer a missão, aí depois se matar ele, vocês vão ir lá, vou dar pra ele do bug, depois se matar ele, se não me engano, eu acho, eu não sei, mas acho que aparece uma missão de matar ele, depois se matar ele, então que depois se matar ele, vocês vão voltar pra ele do bug, tá, ele de piratas e vamo pra lá, vamo voltar pra lá, vamo voltar pra lá, tuadinho, coisa rápida, precisa de corte, vamo lá, galera, já se dá, dá like no canal, já se dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô querendo voltar a postar os vídeos, trazer vários vídeos de coisas diferentes, de Roblox, de Minecraft, enfim, vamo lá né, de RPG, vamo lá, voltando aqui pro NPC, falou com ele, ele vai falar, ele vai se agradecer e tal, e vai te dar uma relíquia, e com essa relíquia, você vai ir lá pra ilha do macaco, onde eu estava no início do vídeo, onde eu escrevi sua missão, vamo lá pra ilha dos matacos, vamo pra lá, é, quem tiver de barco, barquinho, quem não sabe voar, voa, e vamo lá, aquele cortezinho básico pra me perder, pra me perder costume né, vamo lá, voltando, vocês vão vim pra cá aqui ó, vim pra cá, vim aqui ó, e agora aqui, vim aqui ó, esse lugar aqui ó, a gente tá com meio que um buraco aqui, não vai ter um buraco, vai ser uma parede, e vai ter um buraquinho aqui ó, vocês vão pegar a relíquia na mão, não tem uma relíquia aqui, mas eu vou pegar a relíquia na mão, vou encostar na porta, e aí ela vai abrir, e aqui vai tá o chanis aqui ó, vem aqui ó, aqui vai tá o chanis aqui, ele vai tá aqui assim ó, com a espada na mão aqui assim, vai tá assim ó, e se eu te matar em ele, eu não tenho como, não, não tenho como te matar ele aqui, porque ele não tá aqui né, alguém já matou ele recentemente, ele não nasceu ainda, mas ele vai tá ali, só se matar em ele, não é muito difícil, enfim galera, se eu matar ele aqui, coisa boa, rápida, eles vão dropar o sabre, essa arma é muito boa aqui, galera, o chanis que eu vou fazer aqui é do sabre nível 2, porque eu já upei o meu, tá, o sabre tem nível 1 e nível 2, meu já é nível 2, vocês querem saber como é que pega o nível 2, só se falem nos comentários aí que eu faço um vídeo de como pegar o sabre nível 2, também é muito fácil, não é nada difícil, enfim aqui ó, essa aqui são as habilidades do sabre nível 2, tá galera, não é do nível 1, mas vamos lá, aqui ó, a vida mortal, que faz isso aqui, nessa habilidade, e a barra triva, que faz isso aqui, então, no geral ela é muito boa, eu jogo com ela né, eu uso ela, enfim galera, é isso aí, vou dar um vídeozinho aqui rápido no canal, não sei nem quantos vídeos deu, mas acho que foi bem rápido, aqui na minha cabeça foi bem rápido o vídeo, enfim galera, se inscreve no canal se eles quiserem mais vídeos tutoriais de jogos e enfim, é isso galera, dá like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha pros amigos aí que quiser saber como é que pega a espada do Shanks, e é isso, valeu, falou e tchau!